Vimos ali rapidamente a lista do Flamengo para Libertadores, fase de grupos, e agora nós vamos mostrar mais uma vez. Essa é a lista, galera. Os jogadores do Flamengo estarão à disposição do Abel nos seis jogos da fase de grupos. Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Rodolfo, Willi Arão, Renê, Everton Ribeiro, Cuejar, Gabriel Barbosa, Diego, Vitinho, César, Trauco, De Arrascaeta, Rafael Santos, Ronaldo, Hugo Moura, Kleber, que é o lateral direito, que é o Klebinho, Reynier, o garoto de 17 anos, Uribe, Pará, Gabriel Batista, que é goleiro, Lucas Silva, que estourou a idade nos Júniors, né? Vinha jogando nos últimos anos a Copinha pelo Flamengo, o Thiago Rodrigues, Pires da Mota, Tuller, Bruno Henrique, Berrio, Vitor Gabriel, que passa a ser aí a terceira opção do ataque do Flamengo com a saída do Dourado, como centroavante, e o Léo Duarte, o Lincoln, como já explicado, está fora da lista. Essa é a lista do Flamengo, companheiros, com alguns garotos ali, hein? Grias da base. Perdeu espaço mesmo. Mas está machucado. E ele está machucado, né? Machucado, voltou da seleção, né? Por isso, por isso. Voltou da seleção. E o Vitor Gabriel entrou na vaga dele, né? Agora, por exemplo, o Reiner, de 17 anos, jogador muito observado pelo futebol internacional. O Flamengo colocou na lista aí alguns jovens jogadores. João, é... Pelo menos um terço da lista de jogadores jovens, rapaz, que subiram agora, ou ano passado, da base do Flamengo. Aquela vitrine que o Paulo Lima falou também. Isso é bom, mas ruim. Eu acho ótimo. E, João, e a gente que é nesse processo do Flamengo, sempre foi mais ou menos assim, né? Sempre agregava a turma da base. Mas o Zinho mesmo, nosso colega, dizia-se que ia para o jogo, para o treino, a galera mais velha falou assim, ô, pega a minha mala lá e coloca lá no meu quarto. Pega ali a minha chuteira e dá uma engraxada. E ele fazia isso com o maior carinho e hoje está aí. É o campeão do mundo. Os grandes momentos da história do Flamengo... Sempre teve alguém da base junto. Aconteceram dessa forma. Base com jogadores já de novo que vieram de fora. João, isso é uma prática que tem que ser comum. Botar a molecada para vivenciar uma viagem internacional, um vestiário, uma concentração, né? Se eu posso falar em Flamengo, a concentração do Flamengo era na fada. Já era a garotada, obra o Ururo, para correr mais. Exatamente. E era uma concentração que era uma casa. E a molecada vivia ali com os caras que eram talentos aí, como o Zico, o Romário e por aí vai. E sempre viveram bem. Por que que não vai mudar o futebol brasileiro? Por que que vai mudar? Agora a gente vê clubes grandes que não revelam muito e tem gente na base que está indo embora sem jogar, sem vestir a camisa do futebol brasileiro. Joga, deixa ver se matura. O Flamengo está pensando, pelo menos colocou na lista. Lógico. Não sabemos se eles vão jogar, mas estamos na lista. Melhor ainda, né? E a gente fala tanto, cadê não dá chance para a base? Cadê a molecada? Não tem espaço para a nova geração? Só contrata a, b, c e d? O importante é o que você está dizendo aí, né? É a mescla, né? Exato. Você não vai conseguir fazer um elenco só com velhos, no melhor sentido da palavra? E não dá para fazer tamanho... Experiência, né? Vamos dizer assim, né? Porque a palavra velha não é feio, não. Velho significa experiência, é isso mesmo. Nós já estamos velhos, mas... Não, eu não me quadro nesse time. A gente não vai naquele bloco lá depois dos 40? Como é que é? Depois dos 40? Eu vou no bloco com o Paulo dos caras depois de 40. Ah, sim. Mas enfim, a mescla é fundamental. Matinê vocês não vão, gente. Agora você olha para a zaga. É lógico que seria legal ter contratado um Kahneman experiente. Seria muito legal ter um Dedé. Seria muito bacana ter um Miranda. Fez um belo campeonato. Sim, mas esses caras agregariam muito para o Léo. Você imagine o Léo. Pode até ser que ele seja titular, mas olhando para um lado e vendo um Dedé, um Miranda, um Kahneman. Eu acho que a mescla é fundamental, bacana que o Flamengo faz juntando jogadores da base com os caras mais rodados. Eu acho que o importante é o seguinte. É aquela velha história que eu bato na terra. O time, quando tem grana, ele quer o imediatismo. Então ele sai ao mercado comprando a torta e a rodo e gastando com jogadores medianos para compor o elenco, porque nem sempre você tem a fartura de bons jogadores à disposição. E geralmente acabam se dando muito mal. Gastam com atletas que não vão produzir e tecnicamente não tem o nível de às vezes você, na base, encontrar um cara naquela mesma situação mais barato e com um poder de evolução muito maior. A base serve para isso, para que você não vá ao mercado com esse imediatismo de você gastar uma grana desnecessária de um jogador que não vai te render nada, sendo que ali você tem disponível gratuitamente com um valor baixíssimo, com um poder de evolução muito maior e um mercado que faz uma gama de... Só que tem um problema aí, né? Este homem que está aqui, eu e mais dois, três aí, o que a gente defendeu o Vinícius Júnior na hora que o Flamengo levou a sede e botou o moleque em três meses, foi vendido. O Levino falou desse menino. Na verdade, ele já estava vendido. Já estava vendido. É a consequência do talento, né? É isso. Não tem jeito. É a consequência do talento. Com 16 anos, ele já foi vendido por 45 milhões. Mas melhor você ter um plano, às vezes, de um ano com um garoto desse que arrebente, com um cara que vai te dar uma rentabilidade... Pior ainda, né? O pior, que é isso. Não é isso. O pior é você ter um ano um cara que você está gastando uma baita grana e que não vai jogar nada. Do que você ter um menino que você vai ficar um ano com ele, vai te dar uma baita rentabilidade técnica e financeira. Não, mas talvez a colocação do Reinier nessa lista seja já uma inspiração e uma experiência da história do Vinícius Júnior. Claro. Porque esse garoto, lá fora, se fala muito nele. E pode ser que ele venha também a ser negociado para um grande clube da Europa e possa deixar o futebol brasileiro com 18 anos. Ele completou 17 anos agora no mês de dezembro. Ou seja, pode ser também... Então, o Flamengo, já sabendo disso, pode estar colocando na lista e pensando em utilizá-lo mais porque pode ter uma trajetória parecida com a do Vinícius Júnior. Boa sorte.